Quando estamos na penumbra Eu te pago estes instantes Com topazes e brilhantes Nas estrelas na janela Ai meu Deus como eu te quero Murmurando no goleiro Desmaiando de desejo Suplicando que eu te banhe Com a espuma do champanhe Pra loucura dos meus beijos Quando estamos na penumbra Meu amor tu me deslumbras Indecentemente bela E eu te pago estes instantes Com topazes e brilhantes Nas estrelas na janela Ai meu Deus como eu te quero Murmurando no goleiro Desmaiando de desejo Suplicando que eu te banhe Com a espuma do champanhe Pra loucura dos meus beijos E a gente não se poupa Quando vai tirando a roupa Quando vai tirando a roupa Pra vestir mil fantasias Neste ambiente Neste ambiente a meia luz Quando estamos na penumbra Quando estamos na penumbra E eu te pago estes instantes E eu te pago estes instantes Com topazes e brilhantes Nas estrelas na janela Nas estrelas na janela Ai meu Deus como eu te quero Murmurando no goleiro Desmaiando de desejo Suplicando de desejo Suplicando que eu te banhe Então chega esse instante Então chega esse instante Tão sonhado dos amantes Que se entregam totalmente Dois corpos no mesmo espaço Delirando um abraço Sobre as flores do tapete Dois corpos no mesmo espaço Dois corpos no mesmo espaço Que se entregam totalmente As flores do tapete Dois corpos no mesmo espaço Ave Maria Eu te amo Legenda Adriana Zanotto